Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que me ame que não vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrume minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor E mata a minha sede de fazer amor Na mala é falsa, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor E mata a minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ame que não vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrume minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor Agora vê se aprende a dar valor E mata a minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Tchau.